Mega Sena. Concurso 2592. Prêmio estimado para o próximo sorteio, 3 milhões de reais. O sorteio será no dia 13 de maio de 2023, no sábado. Veja as dezenas da sorte. Sorteados do concurso 2591 foram. 10. 11. 21. 23. 28. 30. Uma aposta simples, leva sozinho 43.295.767 reais e 40 centavos. Parabéns ao ganhador. Deus abençoe. Na sequência teve dezenas 3 pares. 3 dezenas ímpares. 116 apostas vencedores, marcaram 5 pontos, cada uma vai levar 31.279 reais e 23 centavos. Já na quadra teve 7.633 vencedores, cada uma vai levar 679 reais e 7 centavos. Agora, antes da gente iniciar esse conteúdo que está sensacional, peço para você deixar o like. Para o fortalecimento do canal. Inscreva-se, e não esqueça de ativar o sininho de notificações, para que o YouTube sempre te avisar dos vídeos que for postado. Gratidão. Quem assistiu o vídeo anterior. Foi falado sobre essas datas, que seria interessante, observar. Realmente como foi falado, veio uma dezena, dezena 11 no resultado, e a outra por aproximação, na data 09, no resultado dezena 10. Uma outra observação. Foi do comentário, da Eva da Silva, a intuição dela, está forte na casa do 20. Realmente veio uma trinca, parabéns. Agora, nesse início das dezenas que sempre deixo para vocês, observem, que teve uma pontuação de quadra. Costumo dizer que às vezes, vem quadra. Por mais um pouco, quase pega 6 dezenas, nessas duas linhas. Se você fez suas apostas com base, nessas dezenas, comente aqui nos comentários. Gratidão. Na capa do vídeo, foi colocado um palpite intuitivo, perceba que pegamos 3 na sequência, dezenas. 10. 23. 30. Observei, alguns comentários, agradecendo por esse, palpite, fiquei muito feliz. Por mais que não ganha com 3 dezenas, mais já é gratificante demais. Já na soma da data do sorteio, acertamos 2 dezenas. 23. 30. Na técnica X. Das 20 dezenas selecionadas, veio apenas 2 dezenas. 10. 20 e 8. Em amarelo, tem um círculo na dezena 11, que não foi selecionada. Os palpites que também deixamos no final do vídeo. Veja na letra D. Pegamos 3 dezenas. Na letra C. Dezena 28. Por isso que às vezes comento para pegar dezenas aleatórias, uma dessa você pegaria as 4 dezenas. Vamos dar início, ao conteúdo do concurso 2592. 3 milhões de reais. Atenção com essas dezenas de início. 01. 03. 05. 10. 20. 25. Na segunda linha. 04. 06. 08. 13. 23. 28. Lembrando, que essas dezenas costumam a sair. Talvez, seria interessante deixar fixo alguma delas, é, outras aleatórias. Fica essa observação. Vamos de soma com a data do sorteio. 13 de maio de 2023, igual 25. 13 mais 20, mais 23, igual 56. 13 mais 5, igual 18. 1 mais 3, mais 5, igual 9. 13 menos 5, igual 8. Na outra soma. 9 mais 18, igual 27. 9 menos 56, igual 47. 25 mais 9, igual 34. 56 menos 18, igual 38. 25 mais 18, igual 43. 56 menos 25, igual 31. 25 menos 8, igual 17. As dezenas encontradas com a soma da data foram 08, 09, 17, 18, 25, 27, 31, 34, 38, 43, 47, 56. Tabela das 15 dezenas mais atrasadas. Como no concurso 2591, não veio nenhuma dezena. Observem essa tabela, possível vir de 3, a 4 dezenas. Técnica X. Pegamos os concursos com o final 92. Selecionamos 20 dezenas. Deixe aqui nos comentários, seu palpite para esse concurso 2592. Elaborei 5 palpites. Na letra A. 09. 18. 25. 38. 43. 56. Letra B. 22. 25. 34. 53. 56. 59. Letra C. 06. 25. 33. 38. 42. 42. Letra D. 04. 17. 18. 27. 29. 51. Por último letra E. 05. 16. 25. 42. 45. 56. Se você preferir fazer algumas alterações, fica de sua escolha. São essas as dicas. Até mais, e boa sorte. Até mais, e boa sorte. vagouu.